Música Superior Tribunal de Justiça vai examinar se sentença em ação coletiva movida por sindicato estadual alcança a categoria em todo o país. A primeira sessão do STJ afetou para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, um conjunto de recursos especiais que discutem se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da respectiva categoria profissional lotados em outras unidades da federação, independentemente de serem filiados à entidade. Cadastrada como tema 1130, a controvérsia tem relatoria do ministro Og Fernandes. A questão submetida a julgamento é a seguinte. Definir-se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional, filiados ou não, lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora. Os recursos representativos da controvérsia foram interpostos por servidores públicos federais ou pensionistas contra acórdãos que não permitiram que eles executassem individualmente a sentença de ação coletiva proferida em base territorial, diferente do domicílio, ainda que favorável à categoria da qual afirmam fazer parte. Segundo os recorrentes, a decisão que produziu o título executivo judicial gera efeitos para os integrantes de determinada categoria lotados em todo o território nacional. Eles também sustentam que o sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a classe, não apenas dos filiados. No entanto, os tribunais de segunda instância entenderam que para se definir a categoria representada pela unidade sindical deve ser observada a sua base territorial, de maneira que a coisa julgada em ação coletiva beneficia todos os membros da classe profissional, desde que tenham domicílio nos limites da base de atuação do sindicato autor. Agora, o STJ vai definir se sentença em ação coletiva movida por sindicato estadual alcança categoria em todo o país.